Todos nós, eu acho que entramos aqui nas Ciências Sociais, une um pouco de indignação de um lado e de outro, aquela velha vontade de mudar o mundo. É um curso que está aberto também para os nossos alunos, mas também aberto às demandas sociais que a comunidade sempre nos procura para opinar sobre as relações sociais, as instituições políticas, as questões culturais da comunidade. Então é um curso que está se dedicando muitas vezes ao ensino, à pesquisa e à extensão. O Departamento de Ciências Sociais hoje, ele tem três cursos de graduação, então o Bacharelado em Ciências Sociais, a Licenciatura em Ciências Sociais e a Licenciatura em Sociologia, modalidade EAD. E o nosso departamento, ele também possui um programa de pós-graduação em Ciências Sociais. O curso não se chamava Licenciatura em Ciências Sociais, ele se chamava Licenciatura em Sociologia e ele tem como especificidade a preparação de licenciados em Ciências Sociais para atuarem na educação básica. Aqui nós estudamos História, Economia, Epistemologia, a formação do conhecimento, né? Que compõe a tríade das Ciências Sociais, que é Antropologia, Sociologia e Ciência Política. Vir fazer Ciências Sociais é também um estilo de vida para pessoas como eu, porque aqui a gente se reflete, se projeta num futuro e descobre que a gente pode intervir com propriedade na realidade, tendo contato com teorias, tendo contato com autores, militando, atuando junto às diferentes frentes, respeitando as opiniões, as diferenças. Isso a gente também aprende aqui nas Ciências Sociais. Basicamente, a atuação de sociólogo fora da academia é bastante voltada para pesquisas sociais, pesquisas de mercado mesmo, ou, mais recentemente, tem havido também um grande crescimento na área de políticas públicas, ou seja, uma atuação dentro do Estado, utilizando esse conhecimento sociológico. Então, essa foi a minha motivação, trabalhar nas humanas para aprender realmente como se lida com o ser humano dentro da sociedade. Poderia falar até um pouco de amor dentro do curso. Tem que gostar de ler, gostar de pessoas, gostar de gente, gostar da sociedade, gostar de pensar e refletir. E esse é o principal ponto para quem quer Ciências Sociais. Ter entrado no curso foi descobrir os diferentes caminhos da academia, e os diferentes caminhos de realmente poder intervir com a maior propriedade no mundo, de realizar aquele sonho de mudar o mundo, de ser alguém nessa sociedade que tenha algo a contribuir para ela. Ainda tem muita queda de ideia de mudar o mundo. E dependendo do caminho que você traça na sua profissão, isso não precisa ser necessariamente abandonado. Para entrar nas Ciências Sociais, vive-se dos preconceitos e não tenha medo de conhecer novas ideias de mundo, novas visões. Não tenha medo de descobrir que muita coisa que você aprendeu até hoje estava errada.